Só que uma das preocupações, eu acho que tanto lá nos Estados Unidos quanto também no resto do mundo, é a questão da inflação, né? Mais dinheiro circulando com os estímulos, acaba aqui, de certa forma, realmente provocando isso. Aqui, os índices seguem acelerando também, hoje saiu o INCC, o IPCA 15. Quais são os impactos que você vê deste cenário para as empresas? Quem que pode se sair bem aí com essa pressão inflacionária mais alta? Olha, a gente está num contexto um pouco diferente do que a gente aprende nos livros de economia, né? Eu, quando estava fazendo a minha faculdade, eu estudei no INSPER, né? Economia. Ninguém me ensinou como o mercado reagiria num momento de pandemia. Eu acho que ninguém aprendeu isso e ninguém sabia muito bem como os mercados reagiriam naquele momento. Agora, por que eu cito isso, né? Porque a gente está vindo num momento, uma pressão inflacionária, é verdade, aqui, né? Números fortes nos Estados Unidos, né? Números fortes também na Europa, enfim. Mas, com a grande dúvida, essa inflação é transitória ou não, né? Pelas últimas sinalizações aqui do Banco Central, há uma parte dessa inflação que, sim, é transitória e vai se arrefecer conforme a economia retome e o mercado normalize, mas outra parte não, né? E, enfim, isso contribui para que o mercado realmente fique com o pé atrás. Só que, uma coisa importante para a gente ressaltar é o seguinte, Essa inflação, ela vem num momento onde muitos setores permaneceram com as suas operações muito reduzidas, né? Então, quando a gente estuda a economia, a gente fala, bom, quando a inflação sobe, os juros sobem E, naturalmente, um setor que tende a ter uma performance bastante fraca é o varejo, porque as pessoas começam a atender, preferir por poupar do que consumir. Só que o ciclo autista de juros já começou e a gente vê o varejo disparando, porque todo mundo sabe, né? O varejo sofreu muito com a pandemia e, mesmo com essa perspectiva de alta de juros, estamos falando aí, uma Selic talvez em 6,5, 7 no fim do ano, muito próxima das mínimas históricas que nós tivemos, né? Quando comparamos com os anos anteriores, né? Ali no fim de 2019 já estava abaixo disso, 2021 ano atípico, até prefiro tirar da conta, né? Quando a gente pensa. Então, putz, falar que no Brasil uma Selic 6,5, 7 vai impedir que setores como o de consumo, o setor de construção civil não vão ter uma performance sólida, saiu um dado, né? Se não me engano ontem, sobre os lançamentos na cidade de São Paulo, os lançamentos de prédios, enfim, construção civil estão explodindo e a demanda permanece forte, por mais que o encarecimento do financiamento imobiliário possa ocorrer. Então, assim, resumão, a gente está de fato numa pressão atual, né? Que o mercado tem no radar e está todo mundo pensando muito nisso. Mas quando a gente olha para o momento de reabertura e o quanto essas empresas ficaram defasadas, talvez essas elevações na taxa de juros em decorrência da alta da inflação tendem a ter um impacto limitado e a perspectiva segue favorável mesmo nesse ambiente. Obrigado, gente.